Olá pessoal, tudo bem? Pro vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de abertura de caixa da Avon. A campanha dessa vez é a campanha 2, tá certo? Vou abrir aqui pra vocês e vou dizer o que eu pedi, tá? Na minha caixa e na caixa do meu marido. O boleto no meu nome tá no valor de R$120, certo? Um pagamento dia 4 dos 11. E no nome do meu marido, R$185,10 também pra pagar dia 4. Vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Bom gente, a caixa no meu nome, quando eu abro aqui, né, veio um perfume surreal, tá? Esse daqui. Eu já usei bastante desse perfume e eu gosto muito dele, tá? Veio um tônico, certo? Vocês ignorem o barulho aí, tá? Meu esposo tá aqui do lado, tá dormindo. É, veio um tônico, tá? De rosto. Veio um sabonete gel de limpeza facial. Veio um perfume, tá? Um perfume de pitanga de um litro. Veio uma base, certo? Essa base aqui é a R$430, tá? E veio a minha revista. Então, esses produtos aqui, gente, foi no meu nome, tá bom? Aí, agora, e todos eles têm dono. Eu vou abrir aqui no nome do meu marido, pra mostrar pra vocês o que eu pedi. Bom, aí eu peguei esse kit aqui. Aí, vem uma escova de cabelo e o creme, eu peguei pra mim e Daphne. E a menina que desce comigo, né? Me desceu dois cremes desse, de manteiga de cacau. E desceu um perfume desse, de alfazena. Desceu um desse, de lavada. Eu vendi dois Renew, protetor solar. Fator 50. E peguei algum volume, pra gente, né? De uso. É... Eu peguei um desse daqui pra Daphne. Esse. E esse. E esses daqui, eu e meu marido usamos, né? Aí, eu sempre pego assim, em quantidade, porque... Fica melhor, né? Quando eu acabar. Aí, gente, eu peguei assim, tá? Pra aproveitar pra almoçar. E veio, gente, aqui o kit de revista, né? Revista nova. Da campanha 3. Ah, eu vendi um batom líquido desse também. É... É o Rosê. Tá? Na verdade, foi a menina aqui, que vende comigo, que vendeu. É dela. Aí, veio aqui o folheto, da 4. E veio a 3 também. No nome do meu marido, porque na campanha anterior, eu não tinha feito pedido, né? No nome dele. E foi isso aqui. Esses são os meus pedidos, tá? No nome do meu marido. E esse kit aqui, eu peguei pra mim usar, né? Vou testar no meu cabelo, pra ver se... Se fica legal, tá? Então, esse daqui, foi os pedidos no nome do meu marido. E esse aqui foi no meu nome. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha aí pra mim. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Curta, compartilha o vídeo, tá? Eu vou deixar a playlist aí, se você tiver interesse de ver as outras aberturas de caixa. Beijinho, tchau, tchau.